Aqui é o João, porque é mais um vídeo pra vocês Vai começando deixando aquele like, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo que é mais importante Ativando o sininho, pra nós conseguirmos chegar a 400 inscritos até o final desse mês Mas vamos começar pelo jogo de ontem, o Vasco começou jogando muito bem em primeiro tempo Eu fiquei até surpreso pelo passe do Max Lopes Um passe de calcanhar lindo, estilo jogador europeu O gol do Thiago Galhara, eu fiquei muito feliz Mas depois vai lá o Ramon, ele não consegue marcar o Leomora, deixa um espaço bonito pro Leal E faz uma bola ensaiada lá no terceiro pau e o Vasco come o gol de Leal Pra mim essa daí não foi culpa do Martins Silva A culpa foi do Ramon, o Ramon que deu mole Porque se o Ramon, ele ficava atento nessa jogada, o Vasco não escolheria com o Mago esse gol Aí depois veio o lance do Martins Silva, que o Martins Silva acabou frangando É um ser humano, é, todo mundo erra, erra na vida Mas cara, ele já tem dois frangos no Vasco, um contra o Boa Visca e um contra o Grêmio que foi ontem Os outros frangos Não foi frango igual ele fez, assim jogando pra trás Mas foi frango que ele espalmou pra frente e o jogo bateu pro gol contra o Internacional, contra a Bahia e contra mais clubes O Martins Silva não escarimou a fase no Vasco E eu acho que o Martins Silva não deve ficar no Vasco Pra ano que vem, esse ano deve ser o último ano dele aqui no Vasco E ele deve ir pra outro clube brasileiro, provavelmente Porque, né, tava falando muito que o São Paulo tava com interesse nele E ele deve ir pro São Paulo ou ir pra outro clube, né, Uruguai Ou então, um clube argentino, né, vamos agora, cara, né, para uma notícia aqui, mano Que eu vou falar aqui pra vocês, né, porque o Evander marcou um grande gol Grande partida, hoje muito feliz pelo desempenho da equipe e por fazer um belo jogo Agora liderando o campeonato de novo, seguimos firme em busca do título Deus é bom, como é bom Rovins Só pra você não saber, cara, o Evander, ele ontem, ele fez um gol Deu uma ciscência e ganhou o prêmio de melhor jogador, né, de ontem Agora, cara, uma notícia agora muito animada para a nossa torcida Maxi Rediretor Maxi Lopes vem trabalhando nos bastidores Para indicar nomes e reforçar a equipe do Vasco Em 2019, o Kaká esteve na Argentina Recentemente com a missão de mapear jogadores Provavelmente ele deve trazer algum crack, né, para a torcida vascaína Agora eu vou falar aqui, cara, o que os jogadores do Vasco falaram, né, ontem, mano Valentim Enfrentar o Grêmio aqui é muito difícil É um time que faz com que você faça uma fase defensiva De muita qualidade Nossa ideia era contra o Kaká e o Kaká com qualidade Para que jogássemos no campo deles Agora, né, o que que o goleiro falou Martinho Não é o maior, não é o mau goleiro Rapidinho, pessoal Falar aqui o que que o Andrei falou Na cega de campo Defende Martinho Andrei Tem crédito Agora o Ricardo Graça Vamos fazer o máximo possível para ganhar do Atlético Paranaense E dar esse presente para o Martinho Ramão A gente tem que lamentar hoje Mas a partir de amanhã tem que esquecer Felizmente na próxima quarta Tem um jogo e temos que colocar as condições de vencer Agora o Martinho Silva Explica a falha Uma bola que aparece no meio da defesa Veio variando muito Não consegui pegar a bola Logico O que queria É uma facaridade Estou muito bravo comigo mesmo Martinho Acho que viemos fazendo uma boa partida Estava conseguindo um ponto importante cada ponto Vale muito Perder no lance Assim é muito difícil Delegação do Vasco Deixa agora a arena do Grêmio E a equipe Criando a nossa cardiga segunda-feira Agora a última notícia Casa cheia Mais de 13 mil ingressos já foram vendidos para a partida de Atlético Paranaense Vasco em São João Amanhã 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 às 10 horas Amanhã até às 5 horas Abre a venda de ingressos aos não sócios pela internet Então pessoal se vocês buscam essas notícias Deixe o like Se inscreve no meu canal Vamos bater uma meca de like Pelo menos 30 likes Está bom Nesse vídeo Mas cara Eu sei que todo mundo está assistindo o Thiago Scaman Mas tenho certeza que o Vasco vai dar volta por cima E quando der umas 4 horas 5 horas por aí Vou fazer um vídeo falando para vocês Sobre contratações E sobre alguns jogadores que podem vir E também sobre a minha cabela com o Vasco Então vai eu pra cima deles Vasco